Cerca de 500 famílias invadiram apartamentos inacabados localizados em uma quadra na região sul da capital. Os ocupantes aguardam por uma negociação com a Prefeitura de Palmas. Essa aposentada conta que invadiu os apartamentos porque nunca conseguiu adquirir uma casa própria na capital. Segundo ela, tentou várias vezes fazer o cadastro, mas não foi atendida. Eu não tenho lugar para morar. Eu moro de casa alugada e não tenho casa para morar e não tenho condição de comprar uma casa feita. Toda vez que eu vou atrás de fazer um cadastro, ele diz amanhã a senhora vem, depois a senhora vem e assim eu nunca consegui. Eu mesma, dos anos que eu cheguei aqui, 2000 que eu cheguei aqui, que eu já fiz cadastro e nunca tive oportunidade. Acho que 2011 foi 2012. Eu renovei o cadastro e até hoje. Já para muita gente saiu, para mim não. As invasões começaram ainda no fim de semana. Em torno de 500 famílias ocuparam os apartamentos dessa obra, localizada na quadra 1304 sul, em Palmas. Segundo o movimento do Sem Teto, os ocupantes só vão sair das casas depois de uma resposta da Prefeitura. A Prefeitura tentou entrar em acordo com a gente, mas como a gente não aceitou. Por quê? Eles vêm dizer que a gente está, como é que se diz, estamos fora da lei, que a gente invadiu, que isso aqui já tem dono. Então, se a gente invadiu aqui é porque a gente é dono daqui, porque a gente fez o cadastro, foi para essa moradia. Está parada aqui mais de seis anos. Então, vai deixar destruir? Essa obra faz parte do Programa de Aceleração e Crescimento, o PAC, e deveria ser entregue ainda em 2009. Mas agora o que a gente vê é que o local está em total situação de abandono. Ao todo, são 544 apartamentos inacabados. As moradias estão apenas rebocadas. Dentro delas, o serviço de acabamento não foi concluído. Algumas famílias foram cadastradas há mais de 10 anos no Programa Habitacional da Prefeitura. Mas nunca foram contempladas. Agora, esperavam receber uma casa. Eles querem que a gente desocupem, mas eu deixei bem claro para eles que aqui são pais de família, são famílias, são pessoas trabalhadoras e honestas. Então, a gente não está invadindo o que é dos, estamos invadindo o que é da gente. Eles falaram, ah, então vocês vão ficar lá à noite, sem água, sem energia? Vamos sim. Esse carregador diz que paga 450 reais de aluguel e busca aqui na obra o direito da casa própria. Nós precisamos muito, né? Porque faz muito tempo que nós estamos há 10 anos que fizemos o cadastro, entendeu? E nada, né? Sai para um, o outro não, né? E nem fica nessas aluguel, só pagando aluguel caro, né? Seu Newton já começou a organizar um dos apartamentos. Ele disse que invadiu o local porque está cansado de esperar uma posição do poder público. A vontade do povo é cada um terminar o seu de forma correta, tudo direitinho, e pagar para determinada caixa, alguma coisa assim, pessoa responsável, pagar o seu apartamento também, né? A Prefeitura de Palmas informou em nota que haverá uma reunião na manhã de hoje com todas as famílias ocupantes para que a equipe da Secretaria da Habitação preste esclarecimento sobre a situação cadastral das famílias e explique sobre as unidades habitacionais em andamento e os requisitos para conseguir uma moradia. A nota informa ainda que a Defensoria Pública e o Ministério Público Estadual estarão presentes para acompanhar essa reunião.